Ok, estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims Freeplay no canal da Lulogamer2. Hoje nós vamos conversar sobre algumas fotos de novidades, acho que talvez para o próximo ano do The Sims Freeplay, não é? Nós temos essa foto que está aí logo na frente, mas antes de começarmos a comentar, deixe aí seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Essa foto mostra uma família, tá bom? Uma família com os novos rostos do The Sims Freeplay. Essa foto demonstra alguns novos rostos que a gente ainda não recebeu, como o do pré-adolescente e adolescente dos idosos. E até das criancinhas ali, que a gente não viu ainda. Nós temos dos adultos e alguns outros, né? Mas no jogo não chegou para todas as idades os rostos. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que ficariam os pré-adolescentes e as crianças, os bebês tutors. Então esses são os rostos que a gente vai ter aí. No The Sims Freeplay, temos mais, agora vamos para a outra imagem. Nessa outra imagem, nós com certeza vai ser alguns itens que nós vamos receber aqui no The Sims Freeplay através de algum evento. Essa daqui já mostra um novo parque de diversões para Sims Prints, além de um, dois, três, quatro lotes residenciais novos. E como vai ficar mais a cidade? Talvez até uma outra parte da vizinhança de Sims Prints que a gente não tenha, né? A gente recebeu a primeira, a segunda e talvez ano que vem a gente já vai ter outra. Aqui, nessa imagem, mostra um tipo novo de lote comunitário com pedras e flores. O que será que poderia ser? Eu espero que seja algo relacionado a spa. Aí eu disse, mas por que spa? Porque lembra muito o spa do The Sims 4, as coisas de spa do The Sims Freeplay do evento de spa. Então eu estou contando que seja um lote mais para relaxar, um lote de spa, de beleza, alguma coisa assim. Bem, voltando para esse lote aí que é o lote do parque de diversões, eu vou ler o que foi escrito lá no Twitter do The Sims Freeplay. Um terceiro bairro está chegando a Sims Prints no próximo ano. Expanda a sua cidade de Tumblerweed com três novos lotes residenciais, um lote comunitário de centro de convenções, hotel, além do grande prêmio de parques de diversões de tirar o fôlego. Isso quer dizer que além dos dois, as duas vizinhanças que a gente tem, a gente vai receber a terceira vizinhança, que vai ser essa que a gente vai fazer aí. A gente já tem um gosto a mais de como serão as casas que a gente vai fazer. E com certeza vai ser uma missão de mais de 30 dias que a gente recebeu esse ano. Já essa imagem aqui que está dizendo do lote, que a gente não sabe que seria, ela está dizendo assim. E por último, mas não menos importante, o que você acha que isso pode significar? Que seria esse lote aqui. Eu vou pegar e vou ler alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Outro comentário dizendo assim, espero que seja um spa com uma nova carreira. Nossa, eu não pensei nisso, né? Poderia ser uma carreira ativa, meu Deus. Eu queria que eles acrescentassem três carreiras ativas. E essa carreira do spa, sendo uma carreira ativa, de cuidados mesmo com as pessoas, spa. É, spa, porque a gente já tem... Como é que é o nome? A gente já tem... Ai, meu Deus, como é? Vou fazer... No negócio de ginástica, a gente já tem. Mas não tem, né? Instrutor de ginástica, essas carreiras. Mas seria ótimo carreiras novas mesmo. Vamos lá. Daí, outra pessoa comentou, novas carreiras. Seria bom também que a gente tivesse novas carreiras. Faz tempo que a gente não tem, né? Outra pessoa comentou, um spa... Um centro de spa massagem e nova carreira. Tem muita gente que acha que é um spa. Já essa imagem que a gente teve do evento que eu falei pra vocês, o que foi que ela disse? O que foi que ela disse? Ela disse que a gente falou assim... Temos um novo tema chegando. Prepare-se para Memphis. Memphis tem tudo a ver com móveis brilhantes, atraentes e funcionais. Apaixone por cores malucas e designs únicos em breve. Gente, essas novidades que ele já mencionou. Será que a gente tem a chance de ter isso justamente na atualização de janeiro para fevereiro? A primeira imagem que a gente começou falando foi essa. E lá no Twitter ele está dizendo assim... Estamos adicionando um novo estilo de rosto para pré-adolescentes, adolescentes, adultos e idosos. Estamos entusiasmados em trazer isso para você gratuitamente no ano novo. Para ajudá-lo a continuar a diversificar e expandir sua Sim Town com mais personalizações de Sim. Também capaz, gente, da gente ter isso pro ano que vem mesmo. Eu tenho que correr porque tem muita coisa pra abrir ainda. Nessa nova gravação do The Sims Free Play. E assim, com a primeira imagem que a gente começou, a gente finaliza essas novidades do The Sims Free Play. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. E eu espero vocês nas próximas novidades do The Sims Free Play. E o The Sims 4, The Sims 3, The Sims 2 e muito mais sobre o The Sims aqui no canal. E eu espero vocês nos comentários também. Qual foi a novidade que vocês gostariam que chegassem primeiro? Não a que vocês mais gostaram, mas a que vocês gostariam que chegassem primeiro? Deixe aí nos comentários que eu vou adorar deixar corações para vocês. Então tá lá pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!